E aí galera, tubarão na área, tô falando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá topzera demais, nós vamos tentar chegar no nível máximo aqui, hoje não dá né, mas a gente vai tentar buscar o máximo que possível aqui do nível desse tubarão boladão aqui galera, agora a gente tem uma skin dele aqui, vamos ver aqui ó, skin sinistra hein galera, 500 gemas, cara tá muito caro essas paradas aí galera, tá muito caro, olha isso aí ó, vamos aqui ó, no tubarão aqui ó, tô vendo, tô no nível 17, tem que jogar pro nível 30. Mas falta pouco galera, falta pouco aí, e uma outra parada que eu queria mostrar pra vocês aqui é esse aqui cara ó, eu quero esse tubarão aqui galera, eu quero esse tubarão aqui ó, e esse aqui cara, a gente precisa aqui ó, alcance o nível máximo com o tubarão baleia e o tubarão elefante ó, o tubarão baleia tá no nível 20, falta 5, o tubarão elefante tá no nível 14 cara, tá no nível 14, a gente precisa de coisas aqui pra poder elevar aqui o nível máximo dele ali, beleza? Mas como eu já fiz vídeos aí, jogando com ele, vamos fazer aqui, aqui não galera, aqui não, vamos aqui, vamos aqui com o tubarão robô galera, eu quero esse tubarão robô aqui, é top, eu busquei demais esse tubarão robô aqui, foi difícil, mas eu consegui cara, mas eu consegui, beleza? Deixa nos comentários quem tá jogando esse jogo aí, freneticamente, quem é inscrito novo aí, se inscreve, beleza? Vocês pediram pra voltar com a série de tubarão aí, tô com a série de tubarão, quero ver se vocês vão fechar com o tubarão agora galera, quero ver se vai compartilhar com o amigo de vocês, Pô, tubarão voltou, tubarão voltou com o Hungry Shark World, Hungry Shark Evolution, isso aí garoto, isso aí ó, beleza? Vamos lá, pega tudinho aí, no meio de um sapatinho, beleza? Ó, letrinha H, não vou aí em busca de letra, tá? Não vou em busca de letra, vou em busca aqui de conseguir o maior tempo possível, é, aqui nem vou aqui cara, que aqui é uma área não muito boa aqui, pra gente invadir, a não ser se você for buscar as letras, os baús de área, beleza? Aí ali não tem jeito, que às vezes aparece ali, você tem que ir cara, aí infelizmente, mas é uma área que não tem muita coisa ali, como é uma área muito perigosa, era pra dar uma melhoradinha né cara, ó, caraca, meu Deus do céu, o que que eu fiz ali com aquele helicópterozão ali, bolei, limpei geral aqui, beleza? Aí puto tá me mordendo, é? Ah, que safado, não respeita não mané, não respeita os mais fortes não né, beleza, show de bola, vamos lá, pega tudinho aí, isso aí garoto, isso aí, Ah moleque, agora eu vou direto lá pro setor lá, aquele setor lá é boladão né, tem bastante coisa, ó, febre de ouro aqui, beleza, show de bola, pega aí ó, letrinha H, letrinha G né, quando aparece assim a gente pega né, entendeu? Eu não tô em busca, mas se aparecer a gente vai pegar, não tem jeito, vamos lá, rapidão, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, show, show de bola, aí moleque, aí sim, hi hi, pega tudo aqui ó, beleza, 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 Vamos embora, tá bom bom né, quem dá pra gente poder pegar ela né cara, infelizmente a gente não pega né, vamos lá, vamos lá, tá aí, Pô, tô com um pouquinho de ponto aqui né cara, no outro, o cenário a gente faz uma quantidade de ponto maior né, opa, geminha aqui ó, geminha aqui é top, boa, febre de ouro aí ó, beleza, aí sim garoto, aí sim, caixotinha aqui ó galera, caixotinha aqui, Ah moleque, vambora, quebramos aqui, beleza, aqui não tem nada, aqui a gente sempre faz ao contrário né galera, a gente vem lá de cima, o cara mete o pé aqui, que senão a gente morre galera, senão a gente morre aqui, aquelas paradas ali é sinistra né, por isso que o, pra mim, deixa nos comentários de vocês, qual o tubarão mais top pra vocês, eu gosto muito do tubarão atômico cara, entendeu? Eu gosto muito do tubarão atômico, não sei se é por causa dessas paradas aí, beleza, geminha aqui ó, show, pega aí esse rebombão aí cara, tinha que ter, tinha que ter um tubarão pra poder pegar elas né cara, aí ia ser top, que isso, não, não explodir, ah tá aqui, aqui tem uma setinha que sempre dá febre de ouro tá galera, que sempre dá febre de ouro aqui, beleza, show, como eu já limpei geral aqui ó, pega aí a letra U aí, beleza, tá maneiro, explode ele, ah não bate de frente não filhote, não bate de frente não, que, que é, que é derrota né, não tem jeito, pega aí ó, boludo, isso aí galera, isso aí ó, aqui você ainda pega, enche a vida aqui nessa, opa, geminha, geminha, não pegava, pegou, pô, pensei que não ia pegar, geminha ali ó, pega aí ó, tubarãozinho fraquinho, miudinho né, acho que era o tubarão branco, não deu pra ver direito, beleza, show, destrói todo mundo aí, ah moleque, aí sim, aí sim, a gente tem que evitar de cair nessa rebomba cara, essa rebomba tão machucando, tão machucando, no final daqui a pouco a gente morre aí ó, cair de novo na bombona ali, beleza, cadê as comidas galera, cadê as comidas, passa aí, quebramos aqui, beleza, show, não quero, não quero aqui, caraca mano, cadê comida, porra, o cara quase comorra ali mano, cair na bombona, subi de nível galera, subi de nível, aí sim, porra, tinha um dos objetivos, é, alcançado, um nívelzinho aí ó, beleza, explode ele aí, não vira, não vira pro tubarão, que o tubarão tá caça, eu vou a caça malandro, caraca, cadê, cara, começou, quando começa a ficar um tempo legal aqui no jogo sem morrer, o jogo começa a te, aparecer aquela rebombona né cara, olha lá, tá vendo, apareceu várias rebombonas aí, porra, nosso mascote de destruidor de bomba, tá demorando pra chegar na rebomba ali, quando a gente quer pegar a bomba pra comer, ele vai lá e destrói, quando a gente não quer, ele não destrói né, é, isso aí, isso aí ó, beleza, tapeca geral aí ó, vamos embora por cima aqui ó galera, vamos por cima aqui ó, pega todo mundo aí, vamos embora, vamos embora moleque, caraca mano, olha que bagulho louco hein, o bagulho louco, aqui ó, passa aqui, isso aí, passamos aqui ó, show de bola, já cai aqui, sapecando, já caiu em cima do baú aqui hein galera, já caíu em cima do baú aqui, pega todo mundo aí ó, explode em geral, explode em geral, porque pegou um baleão aqui ó, que a gente é mito cara, a gente aqui, não tem essa parada né, a gente vambora aqui ó, beleza, show, tem um tubarão branco aqui hein galera, tem um tubarão branco aqui, já devorei ele, já devorei, ah, bomba de, caraca mano, esqueci, letrinha N aí ó galera, letrinha N, tá faltando o que? Agora eu não sei, deixa eu apertar o pause aqui, vamos ver qual é a letra que tá faltando, tá faltando três letras, vamos ver aqui onde que tá as letras, tem uma letra pra cá, cadê a outra letra? Tem um baú lá, eu quero a letra, vamos ficar gigante aqui nessa parada aqui, cadê a outra letra? Ih rapaz, cadê a outra letra que não aparece pra gente? Cadê a letra? Aqui ó, então é só seguir reto aqui embaixo aqui ó, que a gente vai ter a letra lá tá? Então vambora, vambora, vambora por baixo aqui, beleza, show de bola, não é por aqui galera, vou até por aqui, ah moleque, aí não tuba, aí não, vambora, vambora que a gente vai gastar a geninha aqui galera, vamos gastar a geninha aqui, beleza, show de bola, estão nadando contra a correnteza, isso aí, caraca, nadar contra a correnteza é osso hein galera, é osso, mas vai, mas vai porque o bichão é grande mano, o bichão é grande, é brabo aí, consegui uma geninha que nós gastamos aqui, beleza, show de bola, vambora aqui ó, quebrou tudo aí, ah moleque, cadê, cadê a letra? A letra tá por aqui hein galera, a letra tá por aqui, mas vamos pegar esses ourinho aqui, beleza, show de bola, pega aí ó, tudo aí ó, cadê? Era pra explodir ali né? Era pro nosso mascote explodir ali, beleza, show, outra geminha aí galera, deixa eu ver aqui onde tá a letra, já passamos cara, já passamos pela letra, vambora aqui ó, a gente tem que subir aqui ó, tem que destruir aqui né? Felizmente tem que destruir aqui, a letra tá aqui ó, tá aqui, vambora galera, faltar uma letrinha aí pra gente, deixa eu ver quantos minutos tem aqui de, oito minutos ainda, tem bastante tempo, caraca mano, não desce bagulho mano, fica travando ali cara, fica travando, vamos gastar duas geminhas aqui, eu peguei, aquelas duas que eu peguei agora, já foi pro Beleléu, não teve jeito, já foi de ralo cara, já foi de ralo, sobe aí, beleza, aqui tem um cardomizinho aqui pra poder ajudar a gente, tá maneiro, pega aí garoto, pega aí, vamos ver aqui, tá aqui, a gente pode ir por baixo, a gente sobe, isso aí garoto, sobe e desce, desce aqui ó, isso, malandro, detona geral, detona geral, caraca malandro, porra, pensei que nós destruí cara, que isso hein, que isso, beleza, show de bola, opa, 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 ficamos gigante malandro, ficamos gigante, gigante, pega geral, pega geral, agora sim parceiro, agora eu quero ver malandro, agora eu quero ver, beleza, pega todo mundo aqui ó, pega todo mundo aqui ó, beleza, show de bola, detona geral, detona geral, vambora aqui por baixo aqui ó, vamos passar pra cá galera, vamos passar pra cá porque aqui ó, mega febre de ouro cara, que que é isso, aí não malandro, caratuba, porque voou malandro, pega geral aqui ó, caraca, bombona aqui, beleza, tá maneiro, carabonizão aqui ó, show, explode, caraca malandro, olha como a parada é insana cara, olha como a parada é insana, vamos passar aqui, vamos ver se a gente consegue pegar esse ouro aqui na mega febre, a gente pega esse ouro aqui na mega febre aqui, aí é top cara, aí é top, vambora, não peguei na mega febre cara, não peguei na mega febre, putz grilo, ia ser como, se a gente pega na mega febre aqui, ia ser bolação total hein, ia ser bolação total, beleza, show de bola, vambora aqui ó, outra letra R aqui, beleza, aí sim, até conseguimos uma pontuaçãozinha mais ou menos galera, eu pensei a gente conseguir mais, mas tá bom, não tá ruim não, tá maneiro, tá maneiro, pega aí ó, vambora, pega as paradas aí, isso aí garoto, isso aí, vambora aqui, pega aqui ó, viu, que aqui, tem um tubarão branco, isso aí garoto, isso aí ó, pega aí ó, a moleque, aí show, cara, vamos pra piscina, vamos pra piscina aqui que a gente não foi de novo, cara, estamos subindo nível direto rapaziada, estamos subindo nível direto, que que é isso malandro, pega aí geral aqui ó, desce, desce, boa, isso aí ó, vambora, 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 vambora malandro, que isso hein, caraca, ai, 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 vamos morrer galera, vamos morrer, pega um itemzinho aí, pega um itemzinho aí, pega aí, boa, caraca, não tem comida galera, não tem comida, já era, tá, vambora, vambora, um salvou galera, salvou, sobe aí tuba, sobe aí, beleza, isso garoto, caraca, não tinha passado por aqui ainda hein, não tinha passado por aqui ainda, tá, vambora, letra U, letra U, esqueci que aquela parada ali eu não pego, vambora, 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 ah, já era galera, já era, é, é, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vamos ver pra quanto de nível nós fomos, tá, porque ó, beleza, nível 17 que a gente tava, nível 18, vamos ver se a gente consegue chegar aí no nível 19, olha isso galera, chegamos no nível 19 aí, tá topzera demais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto galera, abração, fui!